Música Caião, que eu estou te vendo! 10 horas e 56 minutos, um ótimo dia para todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade Bom dia região metropolitana, bom dia paritins que acompanha todos os dias o nosso programa da comunidade acompanha o Fala Amazonas e em seguida o nosso agora paritins lá com Tadeu de Souza, um ótimo dia para todos vocês Bom dia Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro Sul um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o nosso programa da comunidade hoje a gente tem o Ed Sabor Natural a Ed já está aqui organizando as coisas, não vou mostrar não, deixa ela arrumar primeiro tudo para depois a gente mostrar e nós temos sorteios de ingressos vamos lá assistir começar o sorteio dos ingressos a gente já começa o programa da comunidade hoje é quarta-feira, hoje tem prêmios, hoje tem agora é com você, hoje tem um monte de coisa e a gente já começa, escolhe aí Vanessa, qual o ingresso que eu sorteio agora, diz aí não tem o CI aqui hoje Play Art, cadê Play Art? Está aqui vamos lá você que está aí do outro lado, manda foto agora, nosso WhatsApp está ok Play Art só para ser do contra, né Cristiano Loureiro, Cristiano está vendo que eu estou mostrando os ingressos aqui, ele pede o CI tá, Ivan faz escolhe, porque Ivan é assim mesmo, encrenqueiro, faz birra 994-21-7147 é o telefone para contato, é o nosso WhatsApp para você mandar a sua foto e tem que mandar nome e bairro, tá bom? Vamos mandar nome e bairro, já tem a foto? já tem uma foto aí, enche a tela, não colocou o nome, mas é muito rápida, né minha gente? pessoal, aqui é rápido, vou te falar, olha, já estava com o telefone ligado olha aí, já estava com o telefone ligado esperando o programa começar são 10 horas e 58 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa olha só o que eu tenho hoje para vocês vamos trazer o nosso jornal em tempo de hoje, os destaques do nosso jornal em tempo de hoje e a gente vai trazer para você aí que o Assembleia Legislativa do Estado na capa, está voltando hoje do recesso e como havia sido já mencionado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado olha aí, pelo que já havia sido mencionado a Assembleia Legislativa do Estado vai instaurar CPI para entender por que que o governador, por que que o governo do Estado fez 301 dispensas de licitação, é manchete do nosso jornal em tempo de hoje olha aqui, governo na mira da CPI 18 dias de recesso, né, dos deputados estaduais e eles retornam já instaurando, pensando em instaurar uma CPI para poder tentar entender por que 301 dispensas de licitação você está acompanhando neste momento, imagens ao vivo você está acompanhando imagens da Assembleia Legislativa do Estado onde o deputado estadual, Sidney Leite, conversa nesse momento e é pauta, é pauta do nosso, é pauta da Assembleia Legislativa do Estado no primeiro dia, depois do retorno do recesso como que explica 301 dispensas de licitação meio bilhão gente, 500, eu acho que é isso, viu 500, deixa eu dar uma olhadinha aqui na página Política 5 deixa eu dar uma olhada aqui na página 5 você que está acompanhando aqui o programa, está aqui, olha página 5, é onde está aqui todos os detalhes enquanto isso você acompanha as imagens aí ao vivo da Assembleia, nesse momento o deputado estadual Serafim está falando aí sobre justamente tudo isso meio bilhão de reais, são 500 milhões de reais em compras e prestações de serviço todos esses sendo realizados aí sem o devido certame licitatório, sem a licitação para você que está do outro lado entender como é que pode, o governador pode fazer isso? abrir mão de licitação desse jeito, fazer contratação direta pode fazer dependendo das situações dependendo da situação existem algumas situações legais, obviamente situações de calamidade, de urgência para poder atender a população atender a comunidade que obviamente ninguém vai esperar um processo licitatório que demora um pouco é por isso que tem que ser programado tem que ser organizado demora um pouco para poder resolver um problema de calamidade um problema de urgência e emergência então a gente está trazendo para você essa situação são 301 dispensas de licitação lembrando que o governador, esse governo atual assumiu em outubro do ano passado outubro do ano passado já tem aí 6, 7 meses 8 meses outubro, novembro, dezembro nove meses de governo tudo que poderia ter sido feito desencadeado licitações, processos licitatórios era para ter sido feito lá em outubro para poder dar tempo de contratar todo mundo mas não ele vem fazendo dispensas de licitação desde então fazendo contratações diretas e qual é o grande problema da dispensa de licitação? você não dá oportunidade para a concorrência para escolher aquela empresa que tem o melhor serviço ou o melhor produto pelo menor preço você simplesmente dispensa essa concorrência e sai contratando ao seu bel prazer essa que é a realidade e não é situação de dispensa tem muitos casos que não é situação que não são casos de dispensa que eram casos de programação, de organização ele já está no governo há 10 meses 10 meses então tem como você pensar exatamente com que intuito, qual o objetivo de fazer tantas dispensas são 500 milhões de reais os detalhes de toda essa nova programação da Assembleia Legislativa do Estado que está investigando as contas públicas e ao contrário ao contrário do que foi dito ao contrário do que foi dito pelo atual poder executivo lá na entrevista quando veio o Rudolf Giuliani que uma repórter perguntou mas por que o senhor está fazendo isso com esse dinheiro? são 5 milhões de reais para pagar um relatório para pagar uma análise de um suposto especialista lá de Nova York por que o senhor está fazendo isso com esse dinheiro? por que o senhor investe dinheiro na saúde? simplesmente foi respondido eu faço o que eu quiser com o dinheiro e aí tentou contornar a resposta que deu dizendo se não eu vou ser se não eu vou ser processado no futuro e tal não, não pode não pode fazer o que quiser com o dinheiro público tanto não pode que exista uma série de leis determinando como o dinheiro público deve ser gasto é importante que se diga a partir da nossa Constituição Federal lá vem todo descritinho quanto por cento tem que ser gasto na segurança quanto por cento tem que ser gasto na saúde quanto por cento tem que ser gasto na educação está previsto na nossa Constituição então nenhum gestor nenhum gestor nem gestor executivo estadual nem municipal nem federal o presidente da República pode dizer que faz o que quer com o dinheiro não faz o dinheiro tem que ser gasto com serenidade com sensatez dentro do que está determinando a lei e principalmente com o olho no povo com a visão voltada para o povo eu estou agora conversando aqui com uma das funcionárias aqui da nossa TV que foi lá para o Francisca Mendes com a mãe para fazer um exame Francisca Mendes fundação Francisca Mendes fazer o exame tinha gente desde a madrugada desde 5 horas da manhã na fila idosos pessoas com deficiência sem perna e ela estava lá reclamando meu Deus como sofrem como sofrem lembrando que o Francisca Mendes é referência em cardiologia e a gente está vendo aí toda uma fila de pessoas ainda aguardando e a gente está vendo sabe o que? isso aqui infelizmente é um ano eleitoral e todas essas bombas acabam estourando em ano eleitoral porque é muita coincidência ainda no ano eleitoral 301 dispensas de licitação com a disponibilização de 500 milhões de reais e quando eu falo disponibilização não é porque esse dinheiro está disponível para ele ele está dispondo desse dinheiro como bem entende eu estou falando isso do governo estadual governo executivo do poder executivo estadual e aí a gente está vendo que isso está incomodando tanto que a Assembleia Legislativa do Estado a Assembleia Legislativa do Estado não podemos esquecer que eles representam o Estado do Amazonas estão neste momento todos os deputados estaduais reunidos para discutir como pode como pode não estamos vivendo num momento de cheia para que faça o atendimento do interior com água com maromba com tudo aquilo que a gente sempre vê quando tem cheia não estamos vivendo num momento de grande emergência na saúde estamos vivendo um surto de dengue o Ministério da Saúde já tomou as providências encaminha a vacina para todo mundo os hospitais estão hábeis a atender a todos e essencialmente tenham vacina ou seja, essa doença tem cura inclusive hoje vamos conversar sobre sarampo daqui a pouquinho prestem atenção então nós não estamos passando por um momento de calamidade suprema que se precise dispensar 301 licitações com um valor de 500 milhões de reais não podemos esquecer que dentre esses valores todos nós temos uma dispensa de licitação lá em Parintins com um milhão de reais para mim moço não vou esquecer não vou deixar de mencionar isso é um absurdo o momento que nós estamos vivendo na saúde saúde precária pedindo socorro a segurança vamos trazer hoje no nosso programa da comunidade que um estagiário do INFA morreu num latrocínio ontem à noite na André Araújo uma das principais vias da cidade movimentada está aí a foto você está acompanhando ele aí essa é a nossa segurança não podemos esquecer que as viaturas dos policiais militares estão pegando fogo aí vão entregar viatura agora alugada viatura alugada dá para blindar uma viatura alugada para trazer segurança para os nossos policiais militares dá para blindar? não dá nós sequer adquirimos viaturas para que essas viaturas incorporem o patrimônio do Estado e assim possa ser trabalhada cada viatura para trazer segurança um homem foi assassinado num ponto de ônibus ontem na frente de todo mundo tinha senhorinha chorando porque viu o homem agonizando no chão morreu estagiário do INFA amigo do nosso Rodrigo Hidalgo que é o biólogo que faz o nosso Manau Selvagem fez uma postagem no Instagram dele é um absurdo e aí vai para Parintis e gasta um milhão e seiscentos mil com mimos que mimo é esse? quem tem que ter mimo é o que está na fila do Francisca Mente quem tem que ter mimo é a senhora que está lá sem conseguir fazer tomografia sem conseguir fazer ressonância magnética no Estado porque a fila pelo tal CISREG são de seis meses a fila é de seis meses a fila é de três meses consulta de urologia consulta de nefrologia de oftalmologia cadê essas consultas especialidades difíceis de se encontrar no Estado do Amazonas especialidades que não se vê fica seis meses esperando quem tem problema renal tem hemodiálise três vezes por semana tem hemodiálise três vezes por semana quem tem problema quem tem falência nos rins tem tem máquina de hemodiálise disponível para todo mundo que está com problema não fica faz uma vez ou então se for o caso vai para uma fila e uma pessoa que já está com a saúde precária por causa do problema da insuficiência renal ainda tem que ficar seis horas esperando numa fila para fazer um procedimento que dura três horas então a gente vê um absurdo essa é a nossa saúde e aí compra livros paradidáticos produção me atualiza o valor dos livros se eu não me engano eram onze milhões o valor dos livros paradidáticos que foram comprados onze milhões está aqui me dizendo onze milhões de livros paradidáticos comprou cada livro por um valor absurdo e o livro custa se for comprar direto na panifico se for comprar direto lá na livraria compra o livro por seis reais pagou trinta e cinco quarenta reais por cada livro livro que nós pagamos por unidade não 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 dá para se calar não dá para ficar calada numa situação como essa estamos no ano político não é porque a gente está em ano político que a gente vai ficar aqui não, não pode falar porque tudo é política tudo é política não é indignação da sociedade indignação nós estamos vivendo um ano eleitoral em que nós estamos vendo absurdos todos os dias a saúde ainda está precária não vem para cá me dizer que a saúde está boa porque a saúde não está tem gente na fila desde as cinco da manhã idoso gente com problema de saúde esperando para fazer um ecocardiograma um eletrocardiograma não aceito gente morrendo em ponto de ônibus não aceito não aceito onze horas e nove minutos deixa eu guardar aqui o jornal rapidamente trazer para você aí a gente não tem como ficar calado numa situação como essa eu sou uma pessoa que voto desde os 16 anos de idade voto desde os 16 anos de idade o voto para mim era facultativo votei com maior orgulho não posso me calar sou uma cidadã me preocupo com a política porque a política dita as regras da nossa economia da nossa geração de emprego e renda da nossa qualidade de vida não posso me calar onze horas e nove minutos olha só vamos falar de saúde a campanha de vacinação contra o sarampo chegou às áreas indígenas da capital crianças e adultos puderam ser vacinados em uma área de invasão que surgiu há pouco tempo mas havia um risco muito grande de transmissão da doença vamos ver foi nessa área do Tarumã onde vivem mil e duzentas famílias indígenas de várias etnias a maioria veio do interior segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde a maioria dos indígenas que vivem nessa região da cidade ainda não tinha tomado a vacina principalmente as crianças quando o sarampo bateu em nossas portas a gente ficou até surpreso até porque a gente faz muitos anos que não se ouvia mais falar tanto da situação dessa doença nesta terça-feira as equipes de imunização estiveram na área adultos e crianças foram vacinados os indígenas eles têm uma prioridade porque se tratar de um público prioritário eles têm uma área de difícil acesso à saúde então eles são mais vulneráveis a determinadas doenças a Carinha aproveitou para vacinar a Letícia de só um ano eu procurei saber aí me falaram que estava tendo aqui aí eu vim aqui já a Elisete Tikuna era a única na casa dela que ainda não havia tomado a vacina eu sinto mais protegida eu estou alegre graças a Deus eu já tomei minha vacina a campanha de imunização continua o dia D de vacinação na capital e no interior está marcado para 18 de agosto quando a gente não é vacinado a gente está à mercê de todo tipo de doença essa semana 43 novos casos de sarampo foram confirmados em Manaus agora ao todo são 562 casos da doença mais de 3 mil suspeitos aguardam exames 11 horas e 11 minutos como eu disse no início aqui do programa a gente está vivendo um surto de sarampo e a gente não pode fechar nossos olhos para isso e quanto mais informações nós tivermos melhor vai ser a forma de prevenção dessa doença uma doença que tem vacina olha só que boa notícia imagina você se nós vivêssemos um surto como esse somente com tratamento sem prevenção de cura de imunização para ser mais específica sem prevenção de imunização o que eu quero dizer com isso você previne algumas doenças como por exemplo a dengue não deixando lá água parada para você não se contaminar com a dengue mas o sarampo a prevenção é você se imunizar você não pega a doença mais você não se contagia mais com a doença se você tiver vacinado e por causa disso 11 horas e 12 minutos nós hoje vamos conversar no nosso quadro saúde nota 10 sobre o sarampo eu estou recebendo eu estou recebendo aqui nos nossos estudos o doutor Alexandre Souza que é infectologista e vai tirar algumas dúvidas nossas aqui sobre a situação do sarampo alguns efeitos colaterais da vacina porque eu acho que eu fui vítima de um desses efeitos colaterais eu mostrei aqui nas nossas redes sociais que nós nos vacinamos na última quinta-feira mais ou menos umas duas semanas contra o sarampo eu acabei tendo dores tendo febre e a gente vai conversar sobre tudo isso com o doutor Alexandre para que ele tranquilize a população antes de mais nada e converse conosco sobre os reais riscos do sarampo doutor Alexandre muito bom dia é um prazer recebê-lo aqui bom dia é um prazer também o convite para responder as perguntas como é que está a situação do sarampo é preocupante nós estamos com uma situação de surto declarada pela prefeitura pelo município a gente está vendo que a mobilização pelas vacinas está acontecendo todos os dias a todo momento o sarampo é uma doença que os pais que estão em casa acompanhando o programa os tios os parentes devem realmente se preocupar e por que? sim o sarampo ele é uma doença infecto contagiosa altamente contagiosa deve se preocupar porque a forma de contagem é muito fácil uma pessoa pode transmitir para várias pessoas depois o sarampo a gente está num surto não só é na capital mas o estado do Amazonas todos alguns municípios tem notificado uma média do nosso boletim 5.404 casos notificados mais de 700 já com diagnóstico mesmo do sarampo com exame diagnosticando só na capital mais de 500 casos 162 casos confirmados segundo o município que tem mais notificado é Manacapuru são 4 mil investigados e são 5.400 já está atualizado 5.400 e o que pode vir mais casos confirmados com certeza esses são os que estão notificados que já confirmaram mais de 700 casos e o restante nessa investigação a gente chama de investigação epidemiológica investigação sorológica com exame dá para ver se confirma mesmo se são casos de sarampo agora me diga uma coisa o sarampo na criança é mais perigoso do que o sarampo no adulto porque por exemplo a catapora muita gente eu já ouvi falar que o adulto que não pegou catapora quando era criança pode pegar catapora de uma forma muito mais grave quando é adulto e isso pode acontecer com o sarampo? o sarampo na verdade ele pode ele pode ser transmitido tanto para crianças adultos idosos e a questão da gravidade nem só pela idade ele pode ser grave no adulto pode ser grave na criança também muito diferente de algumas outras então o importante realmente no sarampo é a questão da prevenção que a criança seja vacinada pelo nosso calendário vacinal do Ministério da Saúde é com 12 meses e 15 meses agora como a gente tem surto declarado já está se vacinando as crianças seis meses de vida antes disso não se pode vacinar mas assim a questão da gravidade ela independe da idade lógico a gente tem mais casos nas crianças é mais fácil se vê a gravidade muito maior nessa faixa etária mas ele pode ser grave tanto no adulto quanto na criança como a dengue que existem vários tipos o sarampo também acontece assim existem vários tipos de sarampo na verdade não é que são vários tipos por que que fica grave uma situação e na outra que caracteriza a gravidade de uma situação e de outra quais são os critérios para isso na verdade assim diferente da dengue no caso de dengue você tem quatro que a gente chama sorotipos você pode pegar quatro vezes a doença o sarampo é diferente uma vez que você pegou o sarampo ou você está imunizado vamos dizer que você pegou o sarampo quando criança você tem essa imunidade para a vida toda igualmente a vacina já diferente da dengue que você tem quatro sorotipos você tem a possibilidade de ter quatro vezes a doença o sarampo não uma vez que você teve o sarampo você está imunizado para a vida mas tem que ter certeza que teve o sarampo ou que foi vacinado entendi é importante dizer que você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade pode participar conosco desse momento tire suas dúvidas aproveite porque a gente traz o médico aqui traz o profissional da saúde aqui para justamente tirar essas dúvidas então nosso whatsapp está aí 994217147 para poder a gente esclarecer as dúvidas então a pergunta de uma telespectadora é a seguinte bom dia minha filha tem alergia a leite eu posso dar vacina contra sarampo ela tem seis meses assim a questão da vacina contra sarampo alguns tipos de vacina antigamente eram feitos também com ovo a gente coloca com proteína do ovo e a maioria das vacinas com proteína do leite então assim o que é que os trabalhos mostraram que mesmo quem tem a alergia a proteína do leite a chance de fazer uma alergia pela vacina do sarampo é muito menor é muito pequena a presença da lactose é muito pequena é muito pequena a presença dessa proteína então assim nesse caso como ela tem alergia a proteína do leite é interessante que quando ela vai à unidade de imunização ela faça essa referência que a criança tem alergia a proteína do leite e todas as cuidadas vão ser tomadas porque a chance da reação é muito pequena então vai aquela história do custo-benefício né porque a vacina é tão importante para a criança que às vezes é melhor ela receber um atendimento por causa da reação à alergia ao leite do que não ficar imunizada não é isso? e o ideal é que assim como ela tem alergia ao leite que ela vá a uma unidade de vacinação refira essa alergia até porque se ela for administrar a vacina se tome todos aqueles cuidados se administra em uma unidade que tenha um suporte caso venha a ter uma reação alérgica mas assim a chance é muito menor muito pequena por conta da quantidade de proteína que tem na vacina agora vamos lá quem eu já fui vacinada contra a tríplice viral já na minha fase adulta mais ou menos uns 4, 5 anos e aí foi feita uma nova vacinação a gente acabou indo todo mundo aqui em grupo e foi tomar a vacina conversei olha eu já tenho minha carteirinha a pessoa verificou lá que eu era mas em decorrência do surto eu acabei tomando uma outra vacina de sarampidose única não vou precisar repetir um dia depois eu comecei a ter dor no corpo tive uma infecção de garganta e fui ao pronto-socorro por causa disso porque foram sintomas muito fortes pra mim inclusive com febre e a médica que me atendeu disse se aparecer pinta volte até a unidade de saúde porque você está com sintomas de sarampo quais são os sintomas de sarampo e a vacina ela pode causar um falso positivo não sei se é essa a expressão ou seja sintomas de sarampo sem ser sarampo em decorrência dos vírus que estão circulando lá pra criar os anticorpos os sintomas do sarampo geralmente inicia com sintomas como se fosse um quadro gripal coriza que é aquele nariz escorrendo dor de garganta pode fazer um quadro de conjuntivite aí em seguida que vai aparecer o quadro que chama mais atenção que são as manchas as manchas no corpo que geralmente iniciam pela cabeça pela face e descem para os membros superiores membros inferiores e para o tronco esses são os sintomas mais clássicos do sarampo a questão da vacina geralmente a reação vacinal não é simular um sarampo geralmente o que a gente observa mais na prática pode ter febre pode ter dor no local da vacina pode ficar vermelho no local da vacina pode dar dor no corpo como se estivesse simulando um quadro viral o que a gente orienta nesses casos se você tem a reação vacinal geralmente isso pode ser comum é benigno mas se ela persiste aí você deve procurar a unidade onde você foi vacinado para que seja feita uma notificação de evento adverso a vacina e ser feita toda uma investigação mas não que ela vá simular um sarampo entendi é normal né tem mais uma pergunta do nosso telespectador que é de um agente de saúde está com uma dúvida vamos ouvi-la aqui vamos ler né trabalho na área de saúde como me prevenir além da vacina de contrair o sarampo tendo tanto contato com tantos pacientes o tempo todo qual o risco de mesmo já estar vacinada desenvolver esse sarampo eu zicleia sei eu zicleia sei assim a melhor forma de prevenção do sarampo a forma mais eficaz é a vacinação principalmente profissional de saúde onde a gente está vendo alguns casos por exemplo eu mesmo já atendi alguns casos de profissional de saúde com a doença então porque não é vacinado então a vacina ela é muito eficaz tá então não existe uma outra forma mais eficaz como a vacina então principalmente o profissional de saúde está vacinado até porque vai ter a maior chance de contato com pessoas portadoras da doença só para eu ter uma ideia para a gente encerrar eu vou pedir para o senhor fazer essas últimas considerações até para olhar para a câmera e dizer para o pessoal quais são os cuidados e reforçar tudo isso que a gente está conversando aqui desses 5.400 casos o senhor ouviu falar de algum caso que a pessoa tenha sido vacinada e que estava com sintomas de gripe de sarampo olha assim no caso da vacinação eu particularmente não vi nenhum caso que a pessoa vacinada estava com sintoma de sarampo até porque se você for a unidade de vacinação e estiver com sintoma de sarampo você não vai ser vacinado tá se você tiver por exemplo febre a gente vai adiar essa vacinação até porque com febre você vai vacinar a gente não sabe se depois a piora vai ser pelo quadro anterior seja da febre ou se vai ser uma reação à vacina então assim o sarampo é uma doença altamente contagiosa e a melhor forma de prevenção é a vacinação e a vacina ela é segura doutor Alexandre muito obrigada por ter vindo aqui se eu quiser deixar um recado para todo mundo que está em casa o doutor Alexandre Souza é infectologista do hospital Santa Júlia aceitou o nosso convite para que ele viesse aqui conversar sobre esse assunto tão importante de tamanho cuidado principalmente as mães de bebezinhos acho que é até recomendado não sair muito com os filhos até os 6 meses de idade porque o perigo está solto né doutor Alexandre pode deixar o recado a recomendação principalmente para as mães com crianças menores de 6 meses é que evitem estar saindo em locais com aglomerados até porque a gente só vai poder vacinar a criança após os 6 meses de vida tá e assim que não tenham medo da vacina que a população procure as unidades de saúde a Secretaria de Saúde do município ela disponibilizou em todas as suas unidades que tem suporte de vacinação a vacina do sarampo tá inclusive quando a gente vacina com sarampo a gente tem que lembrar que a gente também está protegendo ela é a tripse viral está protegendo também para cachumbo e rubeula tá então a vacina ela é eficaz e é a melhor forma de prevenção da doença né no momento em que estamos com surto e assim a recomendação é essa até para quem tem menor que 29 de 29 anos para baixo vai tomar duas doses entre 30 e 49 anos vai tomar uma dose somente da vacina então é importante a questão da vacinação todos podem se imunizar muito obrigada doutor Alexandre ia fazer uma piada que eu tenho 28 não sei porque que só me deram uma dose da vacina mentira gente já passei dos 30 faz tempo 11 horas e 23 minutos obrigada doutor Alexandre e você que está aí do outro lado continua participando conosco daqui a pouquinho a gente traz outras informações da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas primeiro dia depois do recesso e deputados estão indignados e prevendo a instauração de CPI comissão parlamentar de inquérito para poder investigar as 301 dispensas de licitação quem fala agora com todo mundo ali da Assembleia Legislativa é o deputado estadual Belarmino Lins a gente vai e volta já já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.